O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. Apresenta-se ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. O pavião da administração, sala de aula, os novos alunos em campo. Não. Não tá marcada. Não tá marcada não. Não tá marcada não. Obrigado. 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 A polícia militar sempre lutou por um São Paulo forte no Brasil unido. Brasileiros estrangeiros de todas as raças e origens aqui tornam-se paulistas, pois ser paulista é um estar no espírito. Pedimos a todos que puderem, para ficarem em pé, para juntos cantarmos o hino nacional. O Hino Nacional Brilhou no céu da pátria nesse instante, seu peor nessa igualdade. Quem tem e quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, a pátria amada. Nos filhos desse sol és o nosso gentil, pátria amada, Brasil. O Ilustríssimo Senhor Coronel PM José Américo Figueiredo Silva, digníssimo comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, procederá à leitura do boletim especial, alusivo a esta data. A escolha do patrono e paraninfo, feita por livre escolha da turma, é uma demonstração de respeito e carinho que imortaliza o professor e o instrutor no coração de jovens cadenas. O nome de uma turma, emprestado de seu patrono e o de seu paraninfo, para todos sempre acompanharão os futuros oficiais desta geração de comandantes. O aluno oficial PM, Carlos José Benassi, tesoureiro da Comissão do Espadinho, e a aluna oficial PM, Glaucio Anselmo Fonseca Oliveira, neste ato, representando todos os integrantes desta turma, entregarão, respectivamente, mimo e flores à senhora Neide, viúva do inesquecível, ex-professor de História Militar desta Academia, o Coronel PM Luiz Sebastião Malvazio. Convidamos a dona Neide a descer ao par. Teremos palavras do excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM José Francisco Profício. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, doutor Luiz Antônio Friori Filho. Excelentíssimo senhor general de divisão Sérgio Bergamachi, comandante da segunda região militar, representando o comandante militar do Sudeste. Excelentíssimo senhor, doutor Odil José Pinto Porto de Gris, secretário da Segurança... Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, doutor Luiz Antônio Friori Filho. Excelentíssimo senhor general de divisão Sérgio Bergamachi, respondendo pelo comando militar do Sudeste. Deputado Federal Helio César Rosas, secretário da Segurança Pública, Odir Porto, Coronel José Francisco Profício, comandante-geral da Polícia Militar, doutor Paulo Bonito Júnior, presidente do primeiro Tribunal de Alçada Civil, doutor José Manuel Burri Filho, procurador-geral de Justiça, juiz Coronel PM Antônio Augusto Neves, presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Antônio Jesus Gandolf, chefe da Casa Militar, deputado estadual Conte Lopes, Coronel Eber Bessa Ribeiro, chefe da Casa Militar do Governo do Amazonas, meu caro desembargador Pérez Pinotti, digníssimo para-nifo desta turma, Excelentíssima senhora Nendi Paes Loureiro Malvazio, esposa do querido e saudoso amigo Coronel Sebastião Malvazio, patrono desta turma, desembargador Álvaro Lazzarini, Coronel José Américo Figueiredo Silva, comandante da Academia do Barro Branco, senhores comandantes gerais, senhores ex-comandantes gerais da Polícia Militar, senhores coronéis da Ativa, coronéis da Reserva, senhores integrantes do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, senhores oficiais das Forças Armadas e da Polícia Militar, senhores professores e instrutores desta Academia, senhores prefeitos, vereadores, senhores integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, senhores familiares, alunos oficiais que hoje recebem o seu espadinho, minhas senhoras, meus senhores, minhas amigas, meus amigos. Eu gostaria apenas e muito rapidamente de me dirigir em primeiro lugar aos alunos oficiais que recebem hoje o seu espadinho. Eu me recordo que em 1966, nesta casa, neste pátio, eu tinha a honra de receber o espadinho, símbolo do cadete da Polícia Militar de São Paulo. As lições que tive nesta escola foram lições que marcaram a minha formação e que me possibilitaram que, através delas, tivesse a visão adequada de vida, calcada nos princípios morais e nos princípios intelectuais que aqui são transmitidos. Senti como vocês hoje sentem a emoção de ter galgado um passo importante na vida, de ingressar no curso de formação de oficiais e de já ver a proximidade, porque o tempo passa muito mais rápido do que todos nós gostaríamos, de ver muito próxima a oportunidade da conclusão do curso e do recebimento da espada de oficial da Polícia Militar. Gostaria de dizer aos senhores que aproveitem cada minuto, cada momento da sua vida como aluno social. Aproveitem cada momento de suas vidas porque em cada momento, nesta escola, os senhores receberão uma lição, uma lição de vida a ser seguida, a ser seguida, mesmo depois, que deixem essa escola. Esta escola é quase como se fosse um casulo que abriga todos os senhores. E, após deixá-la, é que nós vamos dar todo o valor que ela merece. Gostaria, em segundo lugar, de me dirigir aos familiares. que hoje, orgulhosos, justamente orgulhosos, contemplam os seus filhos, os seus irmãos, os namorados, as namoradas que recebem os seus espadinhos. A partir de agora, os familiares terão que conviver com a ausência no dia a dia, mas a presença estará sempre forte, porque, tenho certeza, nas noites solitárias desta academia, o pensamento de cada um se voltará para os familiares e para os amigos queridos, já antecipando o prazer do encontro nos finais de semana. quero me dirigir ao comando da Polícia Militar, ao Coronel Profício, ao Coronel José Américo, a todos os responsáveis pelo ensino e pelo comando desta corporação. São Paulo se orgulha da Polícia Militar que tem. São Paulo se orgulha de possuir na sua Polícia Militar uma reserva que lhe dá segurança e que lhe dá tranquilidade. São Paulo se orgulha de ter à frente da Secretaria da Segurança um homem da capacidade de odir corpo que tem cumprido onde as pessoas possam vencer pelo trabalho, onde haja mais igualdade entre os homens, onde haja mais respeito, onde haja realmente a conscientização de todos em busca de uma sociedade melhor e mais justa. Como ex-cadente desta casa, como aluno oficial que recebeu o seu espadinho há tantos anos atrás, eu renovo aqui a minha fé, a minha fé no futuro deste país e que Deus nos acompanhe e que nos possa mostrar realmente o caminho a ser seguido. Felicidades, sejam cada dia mais dedicados à sua profissão e à sua atividade e que possam os senhores dizer daqui a alguns anos que cumpriram o seu dever e que calgaram pelo seu merecimento o posto de oficiais da Polícia Militar. Neste momento, adentra o pátio a bandeira nacional. es e e e e e e e Desfila agora, em continência bandeira, o grupamento de alunos sociais, já ostentando o seu espadinho. Escola! Para desfilar, em continência bandeira, coluna por um, portário! Os alunos sociais desfilam em continência bandeira, ao som da marcha Paris-Leuport. O hino oficial do movimento constitucionalista de 1932. Nesse evento cívico-militar da mais alta relevância, participou ativamente da academia. Porções oficiais, alunos sociais e praças. Lutando pela mal da democracia e da legalidade ao Brasil. Desfilará, encerrando esta solidariedade. O que é o Brasil? Abertura 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 As companhias, as forças sociais, a bandeira do Brasil, a bandeira paulista e o estandarte da Academia do Parabranco. Tradicionalmente conduzido pelo primeiro colocado no último ano do curso de formação social. E o grupamento de psiquiatários do Espadinho 94, comandados pelo Major Coutinho. São 311 alunos oficiais. No primeiro ano do curso de formação social, 266 masculinos, 45 femininos. Sendo 2 da Polícia Militar do Amazonas, 1 da Polícia Militar do Estado do Acre e 5 da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. Aplausos. Aplausos. Obrigado.